Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo e dessa vez hoje a gente vai ter a câmera livre, galera. Sim, a nossa alma vai sair do nosso corpo, mano, foi um tema que me sugeriram nos comentários. Minha alma vai sair do nosso corpo e a gente vai enxergar um mapa livre, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo, já deixe seu like e simbora. Bom, galera, vamos lá, então, começando. E agora... Tony Stark! Ai, 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 isso daí, olha, mano. Olha, olha, olha. Bom, vambora. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um negócio bem simples, galera. A gente vai vir pra cá. Aí a gente consegue ver aqui, ó. Vamos ver pra onde ele vai? Ele vai pra baixo, então a gente vai pra esquerda. Vamos embora, galera. Isso daqui é um pouco mais difícil do que ter a visão de cima, bem aberta e tudo mais, porque a gente tem que ficar parado e isso aqui é extremamente perigoso. E a gente não consegue ver ao certo aonde ele tá. Olha, ele tá matando. Ele matou aonde isso aqui? Matou aqui. Cara, eu vou pra cima. Eu vou pra cima, eu não sei onde ele tá. Eu não sei onde ele tá. Calma. Ai! Já era. Já era. Não. Já era, não. Vamos fazer isso aqui. O que que é isso? O cara saiu! Mano! Cadê ele? Mano, o cara foi embora, mano. Mano, se eu morrer, eu vou procurar o cara. Ah, eu vou... Olha aí, galera. Bom... Talvez, ó. Eu já sei como resolver isso aí. Eu já sei como resolver isso aí. Não deixarei isso acontecer, entendeu? Vambora, vambora. Segundo, já é algumas vezes que aconteceu isso aí já, hein. Não do cara sair pra fora do mapa, né? Porque sair pra dentro é difícil. Mas, né? Tá. Eu acho que aqui tá seguro. Tudo bem. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Aqui. Olha ele aqui! Mano! O bicho foi pra fora do mapa e voltou aqui. Aqui é perigoso. Aqui é perigoso. A gente tá sem duto, galera. A gente tá sem duto. Configurei errado, tá bom? Tá bom. Onde ele tá? Onde ele tá? Não! Não me mata! Tem mais gente pra você ir atrás, Tony Stark. Ai, meu Deus do céu. Bom, tá acabando o tempo. Vai entrar no mapa final. É, sem duto é de veras complicado. Vai apitar aqui, ó. Calma. Deixa eu só ver uma coisa. Ele tá ali. Ok. Tem três aqui. Tá tudo certo. Então tá tudo certo. Mano, assim, tá bem mais fácil dele ganhar agora, né? Porque eu esqueci de colocar os dutos pra galera. Tá indo atrás, tá indo atrás. Vai pegar, pegou. Agora o outro aqui, mano. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Firme e forte, correndo. Talvez querendo usar um duto. Talvez, né? Talvez, né? Se ferrou. Isso que os dutos tá desabilitado, tá, galera? Olha aí, ó! Tá tranquilo. Relaxa que isso aqui não acontece mais, galera. Isso aqui não acontece mais, tá bom? Então, quem entrar com isso, pode ficar tranquilo que não vai jogar, entendeu? Não vai jogar. Vambora, galera. Agora vai. Agora temos duto. Tá tudo certo. E detalhe, galera. Tô chamando a galera lá no Discord. Link aqui na descrição só pra vocês entrarem e participarem, tá? Se registra lá, tudo direitinho e tudo mais. Vamos ver onde ele tá indo? Vamos ver onde ele tá indo? Sumiu! Vou de beise. E detalhe. A primeira partida, eu chamei a galera que, né, joga no PC, no celular e tudo mais. E nessa partida, só tem o pessoal que joga de celular. Só celular. Porque eu aprendi a ver. Me ensinaram lá como eu vejo quem tá no celular, quem tá no PC. E aí, eu falo assim, galera, pode entrar. Aí, beleza. O pessoal joga, pá. Daí eu falo assim, ó. Próxima partida. Se liga só, hein. Próxima partida. Apenas mobile. Apenas a galera do celular. Então, a galera do celular tem chance de jogar também. Beleza? Porque tem muita gente reclamando que não conseguia jogar. E agora está resolvido. Dá pra jogar também. Fechou? Só participar do Discord lá, que é por onde eu chamo. E é isso, mano. Agora, sentei na graxa. Não, não, não. Mano, essa tela é super... Tá ali, ó. Corre, 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 corre. Ele vai vir pra cá, né? Eu tenho quase certeza que ele vai vir pra cá. Não, ele pode ter ido pra direita. Ele pode ter ido... Não, pra esquerda, na verdade. Né? Ele pode ter ido pra esquerda. Se ele for pra esquerda, ele vai dar a volta aqui no motor superior. Perigoso, né? Ele pode vir daí aqui agora na navegação. Mas essa task é rápida, por isso que eu tô aqui. Tá. Vamos ver se a gente acha ele. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Olha lá. Que cara safado. Vou acompanhar ele. Vou acompanhar ele. Vamos assistindo ele? Eita, matou o verde, cara. Beleza, beleza. Ele vai vir aonde? Ele vai descer? Não, ele vai pra direita. Corre, galera. Corre. Corre, corre, corre. Ai, mano, corre. Se ele chega ainda, tá tudo parado, mano. Ferrou, cara. Bom, eu não vou ficar olhando agora. Por quê? Vou olhar agora. E eu vou ver por baixo aqui, né? Que é por onde ele pode estar vindo. Não. Ele tá aqui, ó. Olha lá. Ele vai. Elétrica. Olha o cara aqui do lado, mano. Passou direto. Será que ele vai pra esquerda? Ele vai pra esquerda. Corre. Ele viu que eu tava aqui em cima, né? Ele viu. Mostrou na DM. Vamos correr, vamos correr. Eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui. Nossa, corre agora. Agora corre. Agora corre. Agora corre. E só ver se ele tá aqui mesmo. Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Não! Não! Só tem eu! Só tem eu! Será que ele vai ficar dando voltas? Eu vou pra cá. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Tô vivo! Moleque, que susto. Que susto. Achei que ele ia me matar aquela hora, viu? Eu achei muito que ele ia me matar aquela hora. Dopsi é um impostor. Um salve pro vídeo do Dopsi, né? Que provavelmente o cara tá gravando, mano. Os caras gravam todas partidas aqui, mano. Bom, o que que eu fiz, galera? Aumentei um pouco a velocidade aqui, tá? Pra gente poder enxergar com um pouco mais facilidade, né? Ó, ele vai pra onde? Ah, seu safado. Vai pra baixo. Vambora. Vambora. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Enquanto isso, a nossa alma sai do corpo, né, galera? Mano, eu não sei. Ah! Ele tá ali, ele tá ali. Mano, eu achei que ele tinha passado aqui em cima. Mano, eu queria lembrar. É que foram várias pessoas que comentaram isso. Mas eu queria lembrar quem foi que sugeriu esse tema. Do... Da alma sair do corpo. Bom, vamos lá. Vamos na calma. Vamos na calma. Aí deu ruim. Deu ruim ou não? Onde ele tava? Onde ele tava? Tony Stark, onde ele tava? Ó, ele tá aqui, ó. Não matou. Pior que eu tenho o task aqui pra fazer. Vamos ver onde ele vai. Fica observando, né? Eu vou pra esquerda. É que eu quero saber se ele vai vir pra esquerda ou se ele vai subir. Se ele desce, ele vai pra esquerda. Ok. Ele vai pra esquerda. Corre! Não, mano! Puff foi de base. Bom, eu vou fazer essa task rapidamente, rápida aqui, ó. Beleza. Ok, ele tá lá na esquerda. Ele tá lá na esquerda. Quando eu tenho um download pra fazer, não vou fazer download nenhum. Bom. Onde tá? Corre! Corre, 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 corre! Corre! Ele tá na DM! Não faço ideia de onde ele tá. Deu ruim! Mano, eu jurei que ele tava lá na direita, cara. Eu não fazia ideia de onde ele tava. Nossa! No final, cara. No final, mano. Eu ainda tinha o duto pra usar ainda. Eu deveria ter ficado em cima do duto, né? E ter tirado minha alma de mim. Eita! É o Pepo. Pepo usada. Vambora. Vamos dar calma aqui, né? Eu já vou pra esquerda. Que eu tenho aqui que ativar essa task aqui, ó. Não vai ser um problema se ele vier pra esquerda, né? Ele tá aqui, ó. Olha lá, olha lá. Foi pra baixo. Mano, geralmente o pessoal vai pra direita ou pra baixo, né? Deixa eu ver se eu consigo ver pra onde ele vai. Ele vai pra esquerda. Beleza. Como ele vai pra esquerda, eu vou seguindo ele. Eu acho que eu posso ir seguindo ele, né? Ele tá ali na elétrica. Talvez não. Talvez sim. Talvez não. Dificilmente o impostor, ele volta, sabe? Dificilmente eles voltam pelo caminho que eles fizeram. Por isso que dá pra você seguir o impostor. Olha, ele tá em cima agora. Dá pra fazer esse download tranquilo. Então, por enquanto, tá suave. Eu tô em cima do duto. Qualquer coisa... Vamos ver se a gente acha ele. Bom, aqui na esquerda não é pra estar, né? Não. Onde ele tá? Oxi, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, ó. Tá lá na direitona. Direitola. Mano, não achava ele de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Tá. Matou o Peter Carr. Onde está esse Peter Carr? Tá aqui. Corre. 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 Mano, ele matou um. Pera aí, agora que eu vi. Ele matou um. Ele matou um. Esse impostor é bonzinho. Esse impostor, ele é bonzinho. Bem bonzinho, tá? O outro não tá acostumado a jogar no celular, né? É, pode ser isso também, né? Mano, tá todo mundo aqui, cara. Matou dois! Mano, tá todo mundo aqui. Mano, eu quero ver. Eu quero ver. Tá matando, ó lá. Agora descontou, né? Agora descontou. Caramba, ele não tinha matado ninguém até ali, mano. Matou dois. Aí depois passou matando mais três ou quatro ali. Eu não contei ao certo. Jojo, mano. Olha, ele tá até com óculos de VR. Cadê? Ah, o meu não tá aqui, cara. Eu já ia colocar pra fazer cosplay, já. Bom, vambora. Mano, o que acontece se eu libertar minha alma enquanto eu tô fazendo o task? Mano, que sorte que ele não veio pra direita. Mano, o Dope, você deve tá gritando. Ai, o Dope que morreu, não foi? Acho que foi, mano. Não tenho certeza mais. Vamos ver se a gente acha ele. Ele tá na direita? Cara, cadê ele? Ah! Mano, cadê? Mano, que ódio. Não acho, cara. Deu ruim? 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 Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Mano, é muito perigoso ficar com a alma pra fora do corpo. Não façam isso em casa. Que isso? Tá aqui o menino. Mano, depósito. Não! Corre! Não! Que ódio! Ah, mano, não ia ter outro duto, cara. Tentei, tentei, mano. Tentei. Que ódio, cara. Vamos ver. O Arua tá aqui. O Aron está aqui. Ó, mano, o Lucas nas costas do bicho. O Biel acabou de morrer. O Nix tá aqui também. A galera vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Morreu. Nem vi, mano. Câmera main aqui foi top. Cadê? Lucas. Nix. Reginaldo tá aqui. PH. Entrou no duto. Gastou duto. Já era. Subiu. Ele subiu? Não. Nossa. Ele tá esperando voltar no duto. É por isso que ele me matou. Ele tava esperando. Passou do lado. Acabou de ver no mapa. Acabou de ver no mapa. Entrou no duto. Boa. Arua tá aqui. Lucas. Nix. Reginaldo. TH. Cadê? Bora, Jojo. Me matou. Agora mata a galera, mano. Tá perdido. Tá travando a parede. Esse WR aqui quer dizer o quê? World Record, mano? Jojo World Record. Olha aí. Matou alguém. Ai, por que você deu a bola? Matou. O outro ali só resolveu, né? Que isso? Que isso, gente? Por que vocês estão indo na direção do bicho? Sobreviveu o Nix? Reginaldo. Hum, Jojo, Jojo. Faltou dois, rapaz. Faltou dois. Bom, galera, foi isso. Tentei gravar mais, mas o servidor não deixa, tá? Mas, como sempre, mais vídeos aí serão lançados, beleza? Deixem sugestões aqui nos comentários. Participe no Discord. Deixe seu like. Se inscreve. Faz tudo, galera. Faz tudo aí, tá? Dá um pane na tua cabeça de coisas que é pra vocês fazerem. Então, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, Dirk. Falou. Tchau. 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 Tchau.